Esse caso, inclusive, aconteceu aqui em Aparecida, onde eu estou, no setor Marista Sul. O padeiro que foi vítima desse crime é o Igor, que está aqui do meu lado. Igor, conta pra mim como tudo aconteceu. Você foi surpreendido por esses assaltantes. Boa tarde. Boa tarde. Exatamente. Eu cheguei pra trabalhar ali por volta das 5 da manhã, né? E como eu faço normalmente todos os dias, quando eu fui surpreendido por esses dois indivíduos aí, né? E eles levaram meu meio de transporte, minha moto. E meus bens pessoais, né? Meu celular, documentação todinha, né? Foi isso que aconteceu. Você acha que eles já estavam te observando? Você notou alguma movimentação? Porque essa rotina sua nesse supermercado de madrugada, ela é frequente, né? Exatamente. Acredito que pode ser que sim, né? Que eles já estivessem me observando há algum tempo, né? Mas isso aí eu não sei te falar ao certo, né? Eles estavam... Um deles estava com uma arma, é isso? Ele te ameaçou com essa arma? Exatamente, né? O garupa desceu da moto, né? Empunhou a sua arma em mim e pediu meus documentos e tudo que eu estava carregando, né? Eu tive que entregar. Um prejuízo porque, inclusive, é o meio de transporte que você usa pra trabalhar. Você estava me contando, né, Igor? Exatamente, né? É o único meio de transporte que eu tenho, né? E fica aí a minha indignação, né? Porque é o meu meio de transporte, eu sou um pai de família, né? Tenho duas filhas pra criar, né? E fica a minha indignação, né? Esses ladrões estão soltos aí, fica a minha indignação. Placa da moto, características pro pessoal que às vezes encontrar, denunciar, chamar a polícia? A minha placa da minha moto, né? É uma 150 vinho, né? Ano 2010, 2011. A placa dela é NVU 9068. Lóris, até com essas imagens que a gente vai acompanhando na tela, uma esperança pro Igor, né? Que as pessoas que estão acompanhando a gente assistam, denunciem naqueles números da polícia civil, da polícia militar, pra que ele possa recuperar esse meio de transporte que ele usava, inclusive, pra ir ganhar o pão como padeiro nesse supermercado aqui no Maristas em Aparecida.